Como finalizar seu pitch para investidores Fala galera, Augusto Tonzo aqui, investidor, anjo e mentor de startup Hoje eu vim falar pra vocês como finalizar o seu pitch para os investidores De tal forma que eles se sintam atraídos pelo seu convite Pra finalizar a sua apresentação, você precisa fazer um convite Não um convite qualquer, tem que ser um convite solicitando aos investidores Que tragam pra você o que você deseja Então se você deseja um investimento, um capital Você vai finalizar trazendo uma pergunta instigante Pra que eles se sintam atraídos a aportar o capital Se você quer o capital intelectual deles Você precisa terminar o seu pitch com uma frase instigante Pra que eles se sintam atraídos a investirem o capital intelectual que eles têm Se você quer networking, a frase precisa solicitar esse networking Ela precisa mexer com os investidores Então quando você for concluir a sua apresentação Pense em falar uma frase muito bem pensada Pra fazer com que eles consigam capturar o valor que você vê que eles podem te agregar Tanto financeiro, quanto de networking Quanto com dicas de negócio em alguma área de expertise que ele tenha Então se ele tiver alguma área de expertise E você precisar deste conhecimento Você fala de uma forma com que ele se sinta atraído A compartilhar o conhecimento que ele tem com você E se beneficiar com isso Então a sua frase, ela precisa levar em consideração O benefício que você vai dar pra ele também E se você gostou desse vídeo, deixe seu like Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, pode deixar aqui abaixo Se você acha que esse vídeo vai ser útil pra alguém que você conheça Pode compartilhar, fica à vontade E até a próxima E até a próxima Vamos lá.